Fala pessoal, tudo tranquilo? Estamos com mais um vídeo da nossa série Galácticos. No vídeo de hoje, a gente vai abrir alguns packs que eu consegui do mata-mata do Food Champions e vou falar também do Cantona, que eu me esqueci de falar no vídeo de ontem do Cantona, vou falar o que eu acho da cartinha, tá custando mais ou menos umas 700 mil coins, dependendo da sua plataforma DME. Mas antes de seguir com o vídeo, se você é novo, se inscreve no canal, não custa nada, a gente está quase batendo 6 mil inscritos, vem fazer parte da nossa família TNF. Se quiser ter um time Galáctico como o meu, quiser aprender a fazer trade, mano, todos os dias eu passo dica de trade ali, é bem verdade que não vai ser muito rápido que vocês vão conseguir montar esse timão, mas se tiver paciência, ainda nesse final do FIFA dá para aprender muita coisa para pôr em prática no próximo jogo da EA. Então, a gente tem o nosso grupo VIP mensalidade baratinho e o link está na descrição desse vídeo, beleza? Lembrando também que você ganha análise do seu time quando você precisar de uma ajuda minha. A gente está aqui galera com a parceria da Safe Coins, se você quiser comprar umas coins para turbinar ou quem sabe para terminar o DME do Cantona, eu indico para vocês ali o pessoal da Safe Coins, lembrando também que eles compram suas coins se você não quiser mais jogar o Fifinha, quiser fazer uma graninha com as coins, vai lá, dá uma passadinha, conversa com o pessoal que eles compram as coins de vocês, beleza? Link na descrição desse vídeo. Obrigado pelo apoio de todo mundo. E galera, o nosso time está assim e eu já deixei aqui no nosso link para falar do Cantona, galera, não tem muito espaço para ele não. Então, se a gente parar para ver aqui, o que acontece? Quando eu terminar o DME do Ronaldinho, que falta só 4 DME, falta um pouquinho, né? O Ronaldinho Gaúcho vai entrar no lugar do Pelé e o Pelé vai pular para o ataque. E aí o Lewandowski vai para o banco. Não tem espaço para o Cantona. Não quer dizer que eu não possa fazer no futuro o DME do Cantona para deixar ele no banco de reserva, tá? Mas, digamos assim, pô, para quem não tem um time tão caro assim que nem o meu ou tão galáctico, digamos assim, né? O Cantona seria uma boa opção ou não? Então, vamos lá e eu tenho algumas coisas para falar sobre esse jogador, tá? Lembrando que durante muito tempo ele valia mais de 2 milhões de moedas, tá? É uma carta que era bem cara no FIFA, começou a despencar de preço nos últimos dias. E eu quero só ver se ele lançou ali por empréstimo. E o empréstimo dele é muito importante, mas vamos ver se tem aqui. Ronald Cohen não tem por empréstimo, cara. Pelo que eu estou vendo, não tem por empréstimo, galera. Eu acho que não tem. Enfim, eu acho que aí poderia colocar para a galera testar. Ver se se adapta ao estilo do jogador, tá? Eu não vi ele por empréstimo. Enfim, os DMEs não são difíceis de se fazer. Se para para ver, é 1.90, 1.89, 1.87 e depois fica muito fácil fazer esses 4 últimos. Então, a gente tem 1.90 e 1.89 que são os preocupantes, são os mais caros, tá? Ainda assim, ele vale 700 e poucas mil moedas para fazer. Vale a pena fazer? Cara, eu vou dizer assim, ó. Nem todo mundo se adapta à gameplay do Cantona, galera. Ele é 5 de tribo, ele é 5 de perna ruim. Ele tem uma velocidade razoavelmente boa. Se você botar um caçador, ele vai correr pra caramba. Não, não é bem assim. Ele não é um cara que é muito velocista com a bola no pé. Ele é muito top. Mas ele não é muito velocista por causa do estilo do corpo dele, tá? Body type, estilo do corpo dele. Faz com que ele aparenta ser um pouco mais pesado do que deveria ser pelos números que estão marcando, tá? Se a gente botar uma cartinha de caçador nele, ele corre 96 de aceleração e 97 de pique. Com isso aí, era pra ser absurdo. Mas não é tão veloz assim, tá? Ele é um jogador pra ser jogado, utilizar ele com mais técnica. É um cara refinado. Um cara que tem um passe muito bom. Um cara que tem um chute de fora da área muito top. É um cara que chuta bem com as duas pernas. É um cara fortíssimo na bola aérea. Ele é um jogador completo, mano. Completo mesmo, em todos os quesitos aí. Tem uma combatividade altíssima, ajuda a defender também. É forte pra caramba. Então, galera, as posições boas pra utilizar ele de meia armador com carta de motor, esse cara ia ficar fantástico. Ou de atacante com caçador, porém, sabendo, cara, que ele não é... Não é, por exemplo, o Vini Jr. Que você vai lançar na ponta e vai decolar, entendeu? Ele não é um cara pra correr tudo isso. Ele corre menos. Então, você tem que saber quando você vai conseguir lançar a bola em profundidade pra ele ou não. Mas, ainda assim, é um jogador, sem sombra de dúvida, muito top. Muita gente utilizou esse jogador aí. É o pessoal que faz stream aí direto, tava usando ele. E, sim, cara, é um cara top. É um cara, sem sombra de dúvida, endgame. Apesar de que muita gente não vai conseguir tirar nem 30% do que essa carta rende em game. E isso acontece comigo também com alguns jogadores. Que nem todos os jogadores eu consigo tirar o potencial máximo. Faz parte. Então, pode acontecer que o pessoal faça o DME dele e depois, pô, cara, não é o que eu esperava. Pois é, mano. Isso pode acontecer com você também. E nem por isso a carta vai ser ruim, tá? Pegamos aqui um pacote 84+, deixa nos comentários se você fez. Eu, para falar a verdade, eu tenho interesse em fazer ele, mano. Eu acho que é um baita de um jogador. Não encaixa de titular, mas devagarzinho, sem pressa, eu vou fazer ele com certeza. Aqui eu não vou fazer essas outras aqui, tem que ser no Kid League, né? Enfim, a gente tem uns pacotinhos para abrir. Não são muito bons. Eu tenho 20 e poucos packs, quase tudo é os bronze, né? Que eu fiz aquela melhoria do Bamba lá. E acabei que eu não abri ainda os bronze e tudo. Então, a maioria aqui é bronze. Tem algum pequeno. Esse aqui é mais ou menos. Esse aqui talvez pode ser. Um 8 ou 4. Duplo 81. Duplo 80 eu ainda tenho. Dois jogadores 83, dois 84 e três 84. A minha esperança é de que, pô, pelo menos venha um 90 de overall aí. Não precisa vir mutante, porque o mutante não vai vir mesmo. Então, dificilmente vai sair um mutante nesses packs aqui, né? Se tem gente abrindo 10,85 e não tira. Então, imagina num triple 84, né, mano? Aqui, galera. O ideal é sempre pegar os jogadores e fazer os DMEs, tá? Tem um DME 81+, que é interessante. Então, se a gente pegar uma leva de jogadores repetido, talvez eu faça um pick player aí. Eu acho que ainda tá ativo, se eu não tô enganado. Vamos ver. Pô, esses aqui são negociáveis. Então, 84, 80 de novo. Vamos mais um 80 pra ver. É, mais um F total. Vamos lá. Eu fiz um esboço aqui, montei um time pra ver se eu conseguiria fazer mais um DME do Ronaldinho. Mas não dá, galera. Faltar dois, três, oito, nove e um 90, né? O máximo que eu chegue é 87 de overall. Então, com aquele jogador 94 que vai dar lá nos objetivos, vai ajudar. Mas enquanto eu não pego ele, né, não dá pra ter esperança. Só se aqui saísse uns caras muito bons, que o que não tá acontecendo, né? Telinha espanhol. Não dá certo. Muito fraquinho. A maioria dos espanhóis são ruins, né? Angelinho e Horta. Beleza. Manda pro clube, depois a gente vê o que faz. Teste nos comentários aí se fez o cantonar e curtiu. Ou se pelo menos com esses packs aqui da Okid League, né? Do mata-mata. Vocês conseguiram tirar alguma coisa que preste. Pelo menos uma forrage boa. E aí, eizinha? Nada, eizinha? Nem um 86, 87 pelo menos? Um 84, covatite, deve ser. Vamos ver. 8,4 covatite, se o bonit for repetido aqui, que céu... Não, dá pra vender. Esse aqui dá pra vender, escapamos. Escapamos pelo menos. Homem, eizinha? Capricha aí. Pelo menos naqueles últimos packs lá, ajuda a nós. 2,81 mais, vamos ver. Meu pai amado, não é possível, mano. O Griezmann, 83. Que pena que não é 93. É, devido aos últimos packs que aí tem me dado o jogador top, eu agora já não tenho mais esperança. Ó, ficamos com o Griezmann repetido. Será que dá pra fazer um 81? Vamos tentar fazer um pick player 8,1 pra ver, quem sabe? Eu vi que teve gente que tirou um monte de cara legal, né? Ou não tem mais pra fazer o 81. Se não tiver, eu vou dar aqui, que céu. Ainda tem aqui, ó. Vamos colocar o Griezmann aqui, quem sabe? Quantos raros precisa ser? 3,3 raros, beleza. Vai o Griezmann de oferenda? Vai que aí ele tá de bom grado, né? Quem sabe? Griezmann. É, vamos pegar aqui o overall menor agora, né? Ahn, Ospina. E pode ser esse aqui. Pô, não tem nem o urinho comum? Não é possível. Nossa senhora, não tem o urinho comum. Vai ter que ser tudo raro mesmo. Meu pai amado, vai embora. Vamos botar esses 81 mesmo, não tem problema. Escassez de jogador pra fazer DME, meu Deus do céu. Caprichei. Pô, todo mundo raro aí, hein? Manda um pick player bom. Vamos lá. X apertado, sem enrolação. Ah, que isso, mano. Tonalho 84, tá de sacanagem. Nem pra vir um 8.5 não vem. Enfim, vamos seguir abrindo nossos packzinhos. Caprichei. Vamos lá, vamos lá. O que nós temos mais aqui? 8.3. 8.4, 8.4. Vamos abrir esse prime aqui, variado prime. Vai que deu um bom aqui, eu pelo menos eu posso vender, né? Nossa senhora, mano. Não é possível, cara. E galera, a maioria do pessoal tá enfrentando essa dificuldade com os packs nerfados, mano. Faz parte do FIFA. E eu vou falar pra vocês que é bem provável, mano, que esses packs só vão melhorar lá no final, no último mês, mano. Porque aí aumenta a probabilidade de sair carta top em pack e traz aquele lote de 100 jogadores, como ela fez nos FIFA's anteriores. Eu acredito que vai ter isso esse ano de novo. E lá, sim, todo mundo vai tirar um monte de cartinha bacana. Mano, eu vou abrir direto os 8.3 e os 8.4 aqui, vamos ver. Tentar não enrolar pra não ficar um vídeo muito longo. Já vamos pular direto, se não é o alcalde, a gente já pula, né? Brasileiro, foi o que deu pra ver só. Vamos ver. Rafinha. Se o Radek for repetido, não dá pra vender o do Kixel. Isso aí, manda embora. Vamos pro próximo. Meizinha capricha aí. 3.84, 2.84, 1.84. Vamos ver isso aqui. Pelo menos é o acaute. Não é dos melhores? Verratti, 8.7. Mas já ajuda, né? Ele eu sei que eu não tenho, então... Já vai ajudar no Ronaldinho. Precisava de um cara 90 aí. Pô, esses 87, 88, não. Manda o 90. Duplo 84 mais. Vamos ver. Manda um mutante ruim, nem que seja aí. Hum, já vamos pular. Volante inglês, quem que é isso? Rice, deve ser. Meu pai amado, 2.84, mano. Mas são... Não é possível, cara. Como é que eles podem nerfar tanto esses peques? 3.84 pra encerrar o vídeozinho de hoje. Vamos lá. X da massa. E já vamos pular aqui, que já foi F total. De novo, Rice. Não é possível. Não, 3.84 não dá aí. Pô, aí não vai dar. Meu Deus do céu. 3.84, galera. Tá explicado por que eu não jogo o Kid League. Porque não vale a pena mesmo. Se o mata-mata já vem isso aí, pra que eu vou jogar o Kid League? Galera, o vídeo vai ficando por aqui. Obrigadão pelo apoio de vocês. Tamo junto. Um abração do TNF. Desejo mais sorte pra vocês. Que começou a maré de azar voltar de novo pra nós. Fui, maninhos. Um abração.